Muitas pessoas quando começam um relacionamento querem saber tudo sobre a vida do parceiro. Porém, detalhar demais o passado ou as relações antigas pode abrir portas para uma competição totalmente desnecessária entre o casal. Para falar um pouco sobre isso e esclarecer se o nosso passado pode realmente nos condenar, nós convidamos a psicóloga Lisandra Arita. Muito boa tarde. Obrigada, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, viu? É verdade, doutora, abrir todo o passado pode ser uma coisa contra a pessoa? Em alguns momentos, com certeza, acaba prejudicando o casal, dependendo do que for abrir, se for relacionamentos anteriores. Mas lembrar que a gente diz que para todo casal que vem para uma terapia, eles acabam repetindo as mesmas sensações ou os mesmos resultados. Então, às vezes, o casal que não dá certo no primeiro relacionamento ou no primeiro namoro ou no primeiro casamento, às vezes, não vai para a terapia para entender a si mesmo por que aquele lá não deu certo. Então, às vezes, não conta. Mas, se o parceiro descobre o que aconteceu, ele tem medo que aconteça a mesma coisa com ele nesse próximo relacionamento. Ou seja, causa uma insegurança no parceiro. Uma insegurança. Olha, Lisandra, porque esse é um comportamento que a gente pode até considerar bem comum, não é assim? Quando a pessoa está começando a namorar, aí começa a contar, ah, porque eu já namorei fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que não é necessário de ser contado ao parceiro? No fundo, do passado, não é necessário do outro relacionamento nada, se não precisar. Talvez coisas assim que, no decorrer do namoro, for necessário. Então, às vezes, vai, a namorada vai, ou ainda tem uma amizade, ou se você já tem um filho, nesse outro relacionamento é uma coisa que deve ser contada. Afinal, é um passado que existe, vai ser presente sempre. Mas eu acho que quando a pessoa falar muito de uma terceira pessoa, parece que a terceira pessoa está ali junto, né? Sim, sim, isso não tem nem porquê. E aí é um questionamento assim, por que que ou a namorada, ou o namorado quer saber tanto deste passado? É, por que colocar o outro na cama, né, Júlio? Exatamente. Se aquele está bom, por que que precisa mais um, né? Exatamente, aí são questões que cada um tem que trabalhar dentro de si, e entender que insegurança é essa que ele está trazendo para dentro de novo desse relacionamento. Tem dois casos, né, doutora? Um é a pessoa, é a namorada que conta, olha, porque eu já namorei uma pessoa assim. E a outra também é a pessoa que fica perguntando o tempo todo. Exatamente. São dois casos. Dois casos. Quem pergunta demais, entendeu, por que que está perguntando tanto, porque não, não, é um novo relacionamento, é um novo relacionamento. São pessoas diferentes e vão construir coisas diferentes do que foi no passado. É claro que a gente traz sensações muito parecidas, que esse novo parceiro pode disparar sensações de novo. Mas trazer coisas do passado à tona... Agora, doutora, isso se dá. Quando ela conta as coisas do seu passado para o outro, o que que espera com isso? Que não repita os mesmos erros, na grande maioria das vezes. Às vezes são coisas tão inconscientes que talvez ela nem tenha consciência que ela já está afetando o novo relacionamento. Quando conta assim, por exemplo, sabe que eu vim aqui nessa mesma cidade uma vez com a minha ex-namorada? Por exemplo, para mim já estragou a viagem. Exatamente, porque aí criou um desconforto na outra. E a gente vai dizer assim, que dispara dentro do emocional uma sensação de quê? Por que que estragou essa viagem? Disparou dentro desse parceiro uma rejeição, porque era uma coisa desnecessária. Por quê? Ela é mais importante? Ela é menos importante? E o Leão fez a pergunta, por que que a pessoa faz isso? É uma necessidade, é o que ela falou, né? É uma necessidade, porque às vezes é tão inconsciente... É para que não se repita, né? Exatamente. Não só isso, porque assim, ele quer se autoafirmar. A gente vai falar de N sensações que a gente tem de insegurança, de medo, de autoestima. Por que que ele precisou falar? Ele não está sentindo tão aceito por essa nova namorada? Para dizer, olha, se você não gostar, teve a outra que gostou, hein? Então dispara uma série de sensações que nem ele sabe o que está acontecendo. Agora tem um outro lado nisso, né? Porque tem aquela frase assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas, na verdade, a pessoa, quando está começando um relacionamento novo, ela se sente assim, estou desarmada, né? Então eu vou falar numa boa... Porque sempre conta com a elegância do outro, sempre conta com a compreensão do outro, né? Sempre acha o melhor da pessoa com quem ela está começando uma relação, né? E nem sempre é assim, né? Então, se o outro não tiver essa capacidade, ele devolve de um jeito ruim, né? Exatamente. Porque, no fundo, eu acho que, na grande maioria das vezes, o que está por trás desse contar emocionalmente é assim, será que você vai me amar? Será que você vai gostar de mim mais do que o outro que não deu certo? Se eu te contar? Então, às vezes, a gente quer ser sincero bastante para saber se esse outro de verdade vai gostar da gente com tudo limpo. É. Certo? Então, a gente sempre gosta de falar assim, o que acontece com a paixão quando a gente se apaixona? A gente não tem medo. Tem aquela outra frase, né? Deu munição para o inimigo. Exato. Mas, na verdade, naquele momento que você conta, você não acha que vai ser inimigo, né? Você acha que vai ser o melhor amigo, o parceiro. Que vai ser a seu favor. Exatamente. E, de repente, num primeiro momento, aquilo pode virar conta. É. Doutor, e as pessoas que não contam nada sobre os relacionamentos anteriores? Podem ter problemas? É, uma outra situação, né? Um mistério, assim, demais, né? Quer dizer, o bom é contar mais ou menos, né? Se está numa situação e, às vezes, surge o assunto naturalmente, não tem inconveniente nenhum contar. Mas, esconder tudo, aí o parceiro pode se perguntar por qual motivo ele não conta absolutamente nada. Impossível que não tenha tido outros relacionamentos, né? Exatamente. Eu acho que, muitas vezes, quando você conta alguma coisa, é absolutamente desnecessário. Às vezes, você encontra uma pessoa numa festa e fala, oi. Aí, o namorado fala assim, já namorei essa pessoa. Às vezes, nunca mais nem vai ver. É, é desnecessário. E aí, depois que falou isso, já acaba a noite. Exatamente. Agora, se é uma pessoa que convive sempre na família, é inevitável uma hora ou outra, essa pessoa vai saber e vai acabar chateando esse seu novo parceiro. Então, seria interessante contar antes que isso acabe criando uma situação ainda pior. Então, a pessoa que está dentro do relacionamento tem que pesar. Olha, não vai encontrar nunca mais? Então, ótimo. Não tem por que contar. Mas, vai encontrar sempre? Já conta para evitar um problema lá na frente. Agora, a garotada, quando está numa festa e vê ou numa boate, numa balada e tal, e vê a outra e fala, já peguei aquela ali. Aí, é por autoafirmação pura, né? Mas, doutora, se o passado, vamos dizer assim, o passado conturbado do parceiro envolve alguns amigos dele, da qual ele ainda tem contato, pode também ser mais difícil esquecer o fato e evitar brigas, quando você não conta, que a gente estava comentando aqui. Exatamente. Porque, se ele tem um passado extremamente conturbado, e isso vai afetar um novo relacionamento, seria interessante que ele sentasse e conversasse com ela para explicar. Mas, se isso não vai trazer à tona em nenhum momento, não tem porquê. Então, tu tem que lembrar assim, o que vai afetar hoje é necessário? Ou, às vezes, no decorrer, vai ser necessário contar? Aí, a gente conta. E, também, assim, se tem um amigo inconveniente, né? Que vai ficar sempre lembrando. Você lembra daquela, na frente da outra? Quer dizer, é melhor você afastar esse amigo. Com certeza. Nossa, o Leão tocou num ponto também muito importante. Ao invés de contar, é melhor, às vezes, você mudar o lugar onde você vai, mudar o seu círculo de amizades. Porque, se aquilo ali só vai te trazer mal a você e ao seu relacionamento, para que continuar convivendo com aquelas pessoas? E é natural que mude. Se você está com um novo parceiro, você não vai ficar com os mesmos lugares? E tem gente que é assim, que gosta de ir ao mesmo restaurante, ao mesmo bar, né? Fica assim. Porque, assim, vai lembrar tudo de novo daquilo que você viveu com o seu passado. O que isso vai trazer à tona dentro de você? Com certeza, essa outra pessoa foi em outros lugares. Você pode conhecer novos lugares. Seria muito melhor. É, verdade. Até para trazer novas sensações, novas experiências com esse novo parceiro. Pois, Elisandra, eu acho também assim, quando a pessoa muda o parceiro, ela também passa por uma transformação. E aí o Leão estava falando, ah, você, às vezes, quer contar coisas que você viveu. Mas, às vezes, você não é mais aquela pessoa. Você não viveria mais aquilo. Você não gostaria mais de ter passado por aquilo. E nem lembrar daquilo. Nem lembrar! Então, perde o sentido também. Principalmente se foram sensações que trouxeram grandes traumas deste relacionamento. Agora, por que é tão difícil, doutora, isso? A gente sabe, a gente fala essas coisas aqui e tal. Eu sempre vejo pessoas falando sobre isso na televisão e tal. Mas, e as coisas se repetem, se repetem. Por que é tão difícil? Por que as pessoas têm tanta necessidade de falar do passado? Porque, no fundo, em vez de elas irem para a terapia para falar para o psicólogo, isso, eles ficam falando para esse novo parceiro achando que ele é que é o terapeuta e ele não é. Agora, bota o telefone do seu consultório embaixo. Mas, no fundo, é verdade. Ela quer elaborar uma coisa que ela não conseguiu elaborar dentro dela. E como esse novo parceiro vai ser o melhor amigo, vai ser a pessoa confidente, que ela vai trocar as intimidades dela, ela vai trocar para quem? Se não for a amiga, vai ser esse novo parceiro. Então, começa a contar coisas íntimas que não é só relacionamentos do passado, e sim do trabalho, e sim coisas que acontecem com o pai, com a mãe, que acaba também contando dos antigos relacionamentos. Mas também conta dos problemas que tem em casa com a mãe, com o pai, com o irmão, com o chefe. Isso também pode ser usado contra depois, né? Depois pode ser usado contra. Então, por isso que acabam contando também dos relacionamentos passados. Agora, é aquilo que a gente falou, né? A gente sempre imagina que o novo parceiro é o ideal, né? Acho que é a tal da idealização, né? Exatamente. Então, você acha que aquele vai te ajudar, e às vezes é até possível que aconteça. Uma pessoa tão madura... Que vai conseguir ajudar sim. Vai te ajudar e vai te trazer a maturidade também e tal, né? Mas não é sempre que o outro. Mas é por isso que quando a gente fala assim, olha, se criou muitos traumas em um relacionamento, ou o fim de um relacionamento, resolve isso internamente dentro. Por quê? Porque você vai com isso daqui elaborado para o próximo relacionamento. E aí, com certeza, você não vai precisar falar do relacionamento passado, e sim, você vai viver esse relacionamento novo, um momento presente. Tá. Tá. Maravilha. Ô, Lisandra, e assim, esse é um dos maiores problemas lá no seu consultório? É. Relacionamento... Se a pessoa, então, parar de falar sobre o passado, já vai melhorar bastante o relacionamento? Bastante. Melhora bastante. No fundo, eu falo assim, fala aqui, não fala lá. É, exatamente. Calada! É. Se segura. Porque isso acaba. Eu tenho pacientes que chega assim, não, eu fui encontrar com aquele cara, e a primeira coisa que ele falou, ficou falando da ex, ficou falando dos filhos, ficou falando... E não viveu aquele novo relacionamento. Ela fala, eu nem quero mais encontrar. Bom, doutora, a gente quer continuar esse assunto, porque é apaixonante mesmo, né? Então, a gente vai continuar com a senhora aqui no programa daqui a pouquinho, mas agora vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já, já a gente volta com a doutora Lisandra Arita. Em instantes, o papo continua. Será que o passado condena uma relação? É, já a gente volta com a doutora Lisandra Arita. É, já a gente volta com a doutora Lisandra Arita. É, já a gente volta com a doutora Lisandra Arita. É, já a gente volta com a doutora Lisandra Arita. É, já a gente volta com a doutora Lisandra Arita. É, já a gente volta com a doutora Lisandra Arita. É, já a gente volta com a doutora Lisandra Arita.